A história de um shinobi Minato Namikaze O quarto Hokage Fui ninja lendário, incrível habilidade Relâmpago amarelo, Minato Namikaze Muito bem preparado, eu fui para o mundo ninja O pai de Naruto, criança da profecia Herói de Konoha, entrego a minha vida E também me sacrifico, minha família Shinobi imbatível, posso teletransportar Habilidades avançadas me fazem me destacar Mas não posso deixar, ninguém aqui morrer É hora de agir, não há tempo a perder O selo foi quebrado, raposa de nove caudas Mas vou defender Konoha com toda a minha alma O relâmpago amarelo, veloz como um trovão É melhor ficar esperto, ninguém supera Na velocidade, Minato Namikaze O quarto Hokage O relâmpago amarelo, veloz como um trovão É melhor ficar esperto, ninguém supera Na velocidade, Minato Namikaze O quarto Hokage Herói de Konoha, sim você já sabe Que deu a sua vida em sacrifício e lealdade Minato Namikaze O quarto Hokage Minato Namikaze Iondaime Hokage Pronto pro combate, seguro minha kunai Porque destruí Konoha, eu não deixarei jamais Frente a frente eu analiso o meu inimigo Difícil imaginar que seria meu discípulo Mas aqui está o ninja treinado por Jiraya Líder de Kakashi, experiente na batalha Atravessando o seu corpo, permaneço concentrado Numa grande luta contra o ninja mascarado Estudos, movimentos, em cada detalhe A luta se decidirá na velocidade Um talento único, incrível, habilidade Sou Minato Namikaze O quarto Hokage O relâmpago amarelo, veloz como um trovão É melhor ficar esperto, ninguém supera Na velocidade Minato Namikaze O quarto Hokage O relâmpago amarelo, veloz como um trovão É melhor ficar esperto, ninguém supera Na velocidade Minato Namikaze O quarto Hokage Herói de Konoha, sim você já sabe Que deu a sua vida em sacrifício e lealdade Minato Namikaze O quarto Hokage Minato Namikaze E Ondaime Hokage Com todas as minhas forças eu me sacrifiquei Protegi Konoha e meu filho salvei Pouco tempo de Hokage parte cedo eu sei Mas completo a missão como é do Tensei Com todas as minhas forças eu me sacrifiquei Protegi Konoha e meu filho salvei Pouco tempo de Hokage parte cedo eu sei Mas completo a missão como é do Tensei Yeah Yeah Black House Minato Namikaze Uas do Hokage E Ondaime Hokage E Ondaime Hokage E Ondaime Hokage E Ondaime Hokage Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like, compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Transcrição e Legendas Pedro Negri